Música A construção de um novo hospital era um sonho antigo para os moradores de Caiapônia. Super importante um hospital nesse porte para Caiapônia, onde que realmente a população de Caiapônia cada vez mais precisa da melhoria na saúde, no qual o hospital hoje não atende realmente a demanda do mostro do município, então realmente a reivindicação da população, uma estrutura como essa vai conseguir atender também Caiapônia e a região. O seu João, por exemplo, que teve problemas de saúde, precisou se tratar em outra cidade. Com o novo hospital, isso não vai ser mais preciso. Eu tive um problema, inclusive fui no hospital municipal aqui, não teve recurso aqui, parti para Rio Verde, lá que foi solucionado o meu problema. Agora, com a abertura desse hospital, eu acho que vai sanar todos. A reivindicação dos pessoal, né? A nova unidade tem cinco blocos e vai atender crianças, adultos e idosos. O novo hospital vai suprir as necessidades dos caiaponienses e atender a região oeste do estado. Nós conseguimos a mamografia, aqui vai fazer endoscopia, que já faz no antigo hospital. Nós automatizamos o laboratório do nosso hospital e vamos estar concluindo aqui no novo hospital, onde nós fazemos exames na parte da manhã e depois do almoço a pessoa já pega o resultado. Nós temos aí duas salas cirúrgicas, né? É onde temos aí cinco blocos do hospital, uma obra de 2.500 e poucos metros quadrados, né? Um hospital muito grande e com 44 leitos, onde possa atender a todos nós. O que chama a atenção é que o município usou recursos próprios para construir o hospital. Essa é uma das obras mais importantes da atual administração e também da história do município. E custou mais de seis milhões de reais. Não tem recurso do governo do estado, não tem recurso do governo federal. O recurso desse novo hospital municipal é todo do município, do município de Caiapônia, de imposto, né? Que nós pagamos, né? Todos os caiaponenses pagam e está sendo revestido aqui na maior obra construída com recursos próprios. A parte de acabamento já está em fase final de conclusão. A obra será entregue ainda esse ano.